Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Um temporal com granizo causou estragos pelo Rio Grande do Sul entre a noite de quarta e o começo da manhã desta quinta-feira. A Defesa Civil está alerta, monitorando o clima e agindo para auxiliar as famílias afetadas. E agora há pouco, funcionários do Centro Estadual de Vigilância e Saúde dirigiam para Bento Gonçalves para uma inspeção e foram surpreendidos na RS-122 pelo forte granizo que chegou a rachar o parabrisa do carro em Quistal. Eles tiveram que retornar para Porto Alegre. Confira então mais imagens gravadas por eles. Vamos, vou dar mais desfazes. A gente vai ter que voltar. Música Nesta última, o granizo caiu em vários bairros. O balanço dos estragos está em andamento. As previsões apontam mais temporais nesta quinta-feira, inclusive no litoral norte. A Defesa Civil se mobiliza para auxiliar milhares de pessoas prejudicadas pelo clima. Hoje ainda durante o dia pode acontecer, apesar dessa frente, essa barreira de calor e frio que se encontrou, ela tenha amenizado, mas isso ainda pode reforçar. Mas a gente está alerta, analisando os mapas meteorológicos através dos nossos técnicos e vamos repassar a informação a todo momento do que pode acontecer. Música Em Porto Alegre, a quinta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva e risco de raios e temporal à noite. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima chega aos 22. No Vale dos Sinos, condições de tempos semelhantes. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 10 e 23 graus. No litoral norte, tempo severo, com chuva forte e trovoada. Máxima de 19 graus em Tramandaí. Música Dois traficantes flagrados com drogas e camisetas falsificadas da Polícia Civil foram presos nesta quarta-feira. O esconderijo da facção criminosa ficava no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. A suspeita é de que as camisetas apreendidas fossem usadas para simular ações policiais e realizar assaltos. Os agentes do departamento de narcotráfico também apreenderam maconha, cocaína e crack prontos para a venda. Além de uma balança de precisão e acessórios usados no preparo dos entorpecentes. Santiago Uribe foi o palestrante na noite de ontem da terceira edição do Comitê Permanente de Segurança Metropolitano em Porto Alegre. O antropólogo colombiano foi um dos responsáveis pela transformação de Medellín. Antes afetada pela violência, a cidade se tornou modelo de inovação e segurança. Santiago Uribe viveu em Medellín quando o maior cartel de narcotráfico do mundo estava no auge na década de 1990. Perdeu duas casas que foram explodidas a bomba pelos traficantes porque, sem saber, morava ao lado de um ponto de observação do FBI. Trabalhou com Nelson Mandela na África do Sul e atualmente é o diretor da Oficina de Resiliência de Medellín. Uma experiência que mudou o perfil da cidade, que foi considerada a mais violenta e também a mais desigual do mundo. Medellín durante os últimos 25 anos passou de ser a cidade mais violenta do mundo a ser um dos grandes exemplos como transformação urbana e social. E, em termos da capacidade de resiliência, entendemos que a resiliência para a cidade de Medellín é precisamente isso, a capacidade que seus cidadãos, suas instituições tiveram e têm de sobreponerse às causas e efectos da violência e do conflito armado. Na palestra que fez na terceira reunião do Comitê Permanente de Segurança Metropolitana da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Santiago mostrou a experiência de Medellín e fez paralelos com a situação de Porto Alegre. O especialista diz que o conflito da violência não é apenas uma questão de segurança. Não pode existir uma sociedade pacífica de indivíduos violentos. Então, temos que atacar a violência no seno onde nascem as famílias, no seno de nossos barrios, de nossas comunidades. muito seguramente o Brasil terá que revisar, então, o que passa já nas favelas, nos barrios, porque há violência entre o familiar, entre esposos e esposas, maltrato infantil, abuso sexual com menores, porque é nesse seno onde nasce a violência que permite ao crime organizado ter um pé de força. O Comitê Permanente de Segurança Metropolitana promove reuniões periódicas para traçar um diagnóstico e apresentar um plano de segurança integrado para toda a região. O consumo de substâncias que alteram a percepção e os reflexos dos motoristas, como álcool e outras drogas, é um dos maiores responsáveis por acidentes nas estradas. Para combater esse problema, um novo equipamento semelhante ao bafômetro detecta a presença dessas substâncias na saliva dos motoristas. O drogômetro foi a novidade em uma feira do mercado de transporte e logística que termina hoje na capital. As novas tecnologias também podem ser importantes aliadas na proteção de motoristas e pedestres nas rodovias gaúchas. O drogômetro, equipamento que detecta o uso de substâncias como a cocaína, maconha e anfetaminas, está em teste no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pode ser visto na TranspoSul, feira de transporte e logística na Fiergues. A nossa iniciativa é de avaliar tanto a efetividade dele para a detecção das substâncias psicoativas, das drogas que são mais utilizadas. cocaína, metanfetamina, fenilciclidina, THC, que é a maconha mais conhecida, opióides e anfetamina. E também avaliar a aplicabilidade deles na situação de fiscalização, que é muito própria, e também a questão do custo-benefício de implementar essa intervenção, utilizar esses instrumentos na fiscalização de trânsito. Conforme o DETRAN do Rio Grande do Sul, de 2010 a 2015, o registro de mortes nas estradas gaúchas caiu de 20 para 16, a cada 100 mil habitantes. A maior redução foi no ano passado, com queda de quase 15% das vítimas fatais. Principalmente pela intensificação da fiscalização de trânsito, operações balada segura e viagem segura, no combate à alcoolemia do trânsito, à velocidade, à ultrapassagem, e também, quando falham os filtros sociais, a punição, a punição dos infratores, através dos processos de suspensão e cassação do direito de dirigir. O drogômetro é um instrumento civilizatório evoluído, que fará com que os órgãos de fiscalização possam ou poderão retirar de circulação aqueles malfeitores do trânsito, aquelas pessoas que utilizam drogas e insistem em ocupar o espaço público com as demais pessoas. Agora a gente vai falar de um aplicativo que envia mensagens de celular para todos os doadores de sangue e já está sendo testado. A novidade, que foi desenvolvida pela Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, em conjunto com a Procergues, vai aperfeiçoar a comunicação com os doadores voluntários que estão cadastrados na base de dados Emovida. Se antes o agradecimento vinha do coração, agora ele também vem pelo celular. Desde o mês passado, todos os doadores do Hemocentro passaram a receber mensagens de agradecimento pela doação. A iniciativa está em fase experimental, mas futuramente deve ser estendida para um outro tipo de serviço. Através dessas mensagens, o doador, então, vai ter informação do tempo que ele ainda tem para doar sangue, o período que ainda falta, mulheres podem doar de 3 em 3 meses e homens de 2 em 2 meses, e então ele vai saber que ele já vai estar na época de doar sangue novamente. Então isso para nós é muito bom, porque vai fazer com que ele se fidelize ao Hemocentro e continue doando sangue conosco. As mensagens são enviadas dois dias após a doação. Uma surpresa que para este jornalista vai ajudar a incentivar outros atos de solidariedade. Acredito que toda forma de incentivo, de comunicação com o doador ou de um possível doador, ela é sempre bem-vinda. Hoje o estoque do Hemocentro é considerado adequado para o período, mas doações de sangue são sempre muito importantes para o funcionamento do banco. Contêineres de lixo de bairros centrais de Porto Alegre vão ser substituídos. 1.200 equipamentos usados há 5 anos serão trocados a partir de hoje. Para evitar o mau cheiro, a empresa licitada para fazer a substituição também vai aumentar a frequência da lavagem dos contêineres para uma vez por semana. A coleta automatizada do lixo orgânico foi iniciada em 2011. Quem descarta lixo seco nesses equipamentos pode ser multado. E o horizonte é promissor para futuras pesquisas sobre a meningite. A descoberta de uma nova cepa da bactéria causadora da doença que está circulando no Estado pode ajudar os pesquisadores na busca por alternativas de prevenção. A descoberta feita pelo LACEN em maio foi divulgada somente agora depois que todas as informações sobre o caso foram verificadas. A suspeita é de que a bactéria tenha entrado em território gaúcho devido à proximidade com a Argentina, país que registrou casos em 2012 e 2013. A cepa inédita foi encontrada numa amostra de fluido retirada do cérebro de uma paciente de 3 anos. A menina que não teve a identidade revelada passa bem. Foram necessários 10 dias de testes para descartar meningites de grupos que já circulavam pelo Estado. Mas para identificar esta cepa inédita no Rio Grande do Sul, foi necessário enviar a amostra para mais testes em um laboratório de São Paulo. Três dias depois, o resultado era a meningite do Grupo X. A meningite se caracteriza por uma inflamação nas meninges, que são membranas que protegem o cérebro. As causas variam conforme o tipo. No Grupo X, a infecção acontece por via aérea e ao contrário da meningite do Grupo C, que causou um surto em Cachoeirinha no ano passado, não há vacina para esta nova cepa. Ainda é uma situação que nós estamos estudando, trabalhando para conhecer um pouco mais e saber como ela vai se portar no país, no Estado, que nós ainda não sabemos. O Grupo X está trazendo esta novidade para nós, porque ele não era circulante e não é ainda em grandes proporções circulante no país. A descoberta representa um avanço nos estudos sobre a meningite e o combate à doença. Essas ações de saúde pública é justamente acompanhamento não só do caso de crime suspeito, mas das medidas também sequentes dessas ações de vigilância. Então, a gente procurar ter essa cepa identificada, o que está circulando no nosso Estado, nos municípios e no país como um todo, no qual o nosso Estado também se destaca no cenário nacional, é de fundamental importância para ter as ações de promoção, proteção e prevenção à saúde. Apesar da descoberta, não há motivos para preocupação. O principal é se manter atento aos sintomas, que são dor súbita, enxaqueca, vômitos e rigidez na nuca. Evitar lugares fechados e lavar as mãos antes de levar a boca e aos olhos também ajuda no combate à doença. Na Serra Gaúcha, tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas. Em Caxias do Sul, máxima de 18 graus. Em Passo Fundo, tempo severo, com chuva forte e trovoada. Máxima de 19 graus. Para a região noroeste, a mesma previsão. Em Ijuí, máxima de 21 graus. E veja em instantes, inverno rigoroso favorece a produção de pêssegos no Estado. Em Uruguaiana, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em São Borja, risco de temporal à tarde e à noite. A máxima chega aos 23 graus. Em Alegrete, céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 19 graus. A movimentação de cargas no porto de Rio Grande fechou o primeiro semestre com recorde histórico. Foram 19 milhões e 200 mil toneladas de produtos que passaram pelo complexo portuário entre janeiro e junho. Um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2015. O principal destaque foi o incremento das cargas de celulose, que movimentaram mais de 1 milhão e 300 mil toneladas. Já o complexo soja movimentou sozinho 7 milhões e 200 mil toneladas. E como tornar as tecnologias mais acessíveis a todos? Essas e outras questões são debatidas no Fórum Internacional do Software Livre, considerado o maior encontro sobre o tema na América Latina. O evento que encerra hoje recebeu mais de 3 mil visitantes no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Das novidades em robótica, a educação infantil na era digital. Em um único espaço, mais de 500 horas de atividades para discutir tecnologia. Este é o Fórum Internacional de Software Livre, que nesta edição tem como tema principal a internet das coisas. Mas você sabe o que é isso? Hoje já temos os carros, já temos os celulares, com chip e dialogando, conversando com a nuvem da internet. Mas é possível tu ter a geladeira, o fogão, tu ter o controle de iluminação da casa e quaisquer outros objetos, desde que eles tenham um chip e uma conexão, incorporados numa grande rede que pode ser gerenciada à distância, inclusive, e conforme o interesse do usuário. Mas a ideia é debater como se dá o acesso a essas tecnologias. Ainda tem que amadurecer muita coisa em volta, não só novas tecnologias, proporcionando um custo mais acessível dos próprios componentes e isso vai facilitar, viabilizar para o usuário final, mas também como políticas, políticas em conjunto, um governo em conjunto e maior informação e acesso à população. Disponibilizar e fazer com que a internet das coisas realmente seja democrática. E facilitar o acesso é um dos objetivos aqui. Afinal, o software livre é desenvolvido para que o conhecimento chegue a mais pessoas. A gente explica melhor. A expressão software livre designa um programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários. Tudo gratuitamente. Já acostumada a utilizar software livre, essa pequena equipe de reportagem da escola Morro da Cruz de Porto Alegre veio buscar informações sobre o fórum. Todo o material é trabalhado em sala de aula e publicado em um blog. A gente tem que saber o que fazer e como fazer, como produzir conhecimento em cima dessas ferramentas que eles estão aprendendo. Não ser um ser passivo de informações, mas sim um ser ativo que sabe o que produzir com as informações. Agora nós falamos de agricultura. A previsão de frio intenso deste inverno está animando os produtores de frutas de clima temperado, em especial da cultura do pêssego. O Rio Grande do Sul é o principal estado produtor no país. E para garantir a qualidade da fruta e a produtividade dos pomares é preciso conhecimento e muita mão de obra. A reportagem da TV Cachoeira que foi conhecer de perto esse trabalho. Para aumentar a qualidade dos pêssegos é preciso retirar os ramos ladrões, secos, indesejáveis e doentes. E isso precisa acontecer neste período. Esse galho aqui produziu ano passado, mas ele vai dar muito longo, eu vou encurtar ele e vou deixar esse aqui que vai fortalecer mais esses frutos. A orientação do extensionista da Emater é que os agricultores evitem a poda precoce. Especialmente em um ano como este, virem alerta do risco do abortamento de flores e frutos. Neste período de inverno a gente faz a poda seca que a gente chama e depois lá pelo mês de outubro nessa região aqui nós vamos fazer uma outra poda que é a poda verde. Então nós vamos fazer uma seleção de ramos inicialmente retirando aqueles ramos doentes, mal posicionados para dentro da copada e deixar um número de gemas e de ramos mais ou menos equilibrado com o sistema radicular. Não adianta deixarmos muitos ramos, muitas gemas, vai ter uma quantidade enorme de frutos, porém de baixa qualidade, de baixo calibre. Quais são as expectativas depois do trabalho de poda com a produtividade deste pomar, Luiz Fernando? Espero que este ano seja boa porque ano passado a gente começando a colheita a gente perdeu toda a safra, então espero este ano recuperar por menos um pouco do perdido ano passado. O pomar do casal foi devastado pelo granizo no mês de outubro de 2015. As marcas continuam visíveis nos persegueiros. O investimento começou há 10 anos com o primeiro pomar. Este segundo com três tem os cuidados da família. Eu e minha esposa às vezes os filhos dão uma mão, é pequeno ainda, mas dão uma mão. A quinta-feira será de tempo fechado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas em Santa Cruz do Sul. Os termômetros marcam entre 12 e 20 graus. Em Santa Maria mesmas condições de tempo. A máxima também atinge os 20 graus. Em Cachoeira do Sul tarde com temporal e noite chuvosa. Mínima de 12 e máxima também de 20 graus. Veja a seguir pedalada solidária. Ciclistas distribuem alimentos a moradores de rua. Região da campanha com sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Bagé a máxima chega aos 18 graus. Mesma previsão para Pelotas onde as marcas variam de 12 a 17 graus. Rio Grande no litoral sul também apresenta tempo instável com chance de chuva a qualquer hora. Máxima de 16 graus. Quando se fala da literatura naturalista no Brasil logo vem à mente o nome de Aloysio de Azevedo sua obra-prima é o cortiço. Mas não foi só ele que flertou com essa corrente literária no país. Outro autor bastante conhecido do naturalismo foi o mineiro Júlio Ribeiro que escreveu apenas 5 livros em vida. Mas graças a eles virou o patrono da cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras. E quem vai falar para a gente sobre a principal obra do Júlio Ribeiro é o apresentador do programa Tons e Letras lá da FM Cultura o Luiz Dio. Dio, contigo. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar desse livro aqui, desse romance A Carne do Júlio Ribeiro autor mineiro que viveu entre 1845 e 1890. Primeira vez que esse livro foi lançado foi em 1888 e logo de cara já provocou muita polêmica parte da crítica inclusive considerou pornográfico. A Carne mostra a relação entre uma jovem a Lenita e um homem mais velho mais maduro o Manuel Barbosa a princípio o que é uma relação puramente intelectual uma relação intelectual acaba evoluindo para o desejo em especial por parte da Lenita e essa vitória do instinto acaba sendo uma das características do livro uma das características do naturalismo. as cenas de sexo que aparecem em A Carne do Júlio Ribeiro para nós leitores do século XXI não tem nada de mais vocês imaginem para o leitor do século XIX provocou um verdadeiro escândalo na época isso ajuda a explicar porque a longevidade e as sucessivas edições de A Carne do Júlio Ribeiro que era muito lido inclusive por jovens em 1924 saiu até um filme baseado nesse livro em alguns momentos o livro tem umas descrições um tanto longas um excesso de termos científicos mas de qualquer maneira é uma leitura bem agradável e sobretudo com relação ao desfecho o desfecho desse romance aí é realmente imperdível é muito bacana fica a dica A Carne do Júlio Ribeiro é isso eu volto com vocês aí no estúdio obrigada Luiz Gil e ontem foi mais um dia de pedalada solidária que tem o objetivo de reunir o amor a bicicleta com ajuda aos mais necessitados em pouco tempo o grupo de ciclistas percorre vários bairros da cidade na mochila cada um carrega sanduíches que logo são distribuídos para esses garis que trabalhavam na avenida Oswaldo Aranha o lanchinho veio em boa hora É bom quando vem no meio do trabalho da gente e dá um lanchinho Muito bom a gente agradece a atenção de vocês muito legal mesmo o trabalho Já conhecia o pessoal? Olha a gente trabalhando na noite a gente tem contato com muito pessoal fazendo esse tipo de trabalho e ajuda bastante A pedalada solidária acontece uma vez por mês e tem sempre um tema diferente Nessa noite a proposta era que cada ciclista preparasse lanches para distribuir aos moradores de rua Nós já tivemos a do agasalho já tivemos uma do calçado e as demandas surgem sempre através de um diálogo que a gente tem com os próprios moradores de rua que eles vão esclarecendo as necessidades que eles têm e nos sugerindo a partir daí a gente apresenta a sugestão do próximo tema Além de distribuir os lanches os ciclistas também conversam com os moradores de rua conhecem suas histórias doam e também recebem Não tem como descrever é maravilhoso estava conversando agora conheço pessoas conheço histórias cada um tem sua história cada um tem seu motivo Bacana O canal aberto volta amanhã você fica agora com o plano de jogo e mais informações no segunda edição às sete da noite Mas antes morreu hoje nessa quarta-feira agora pela manhã aos setenta anos o cineasta Hector Babenco em decorrência de uma parada cardíaca Na terça-feira ele havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para um procedimento cirúrgico Nascido na Argentina Babenco se naturalizou brasileiro fez aqui uma carreira com filmes de peso sua primeira longa-metragem foi O Rei da Noite e entre os trabalhos está O Beijo da Mulher-Aranha pelo qual foi indicado o Oscar de melhor diretor o longa rendeu o Oscar de melhor ator a William Hurt Outros destaques do cineasta estão Lúcio Flávio Passageiro da Agonia e Pichote A Lei do Mais Fraco Encerramos com uma homenagem a Hector Babenco Boa tarde 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 Obrigado.